Eu quero testar porque é a volta do canal. Estique-me nessa roda. 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 O canal mudou. O canal do hotel mudou. Até no canal do hotel. Se inscrever no canal do hotel. Depois vou jogar algum jogo aí. Eu vou pegar o blog, eu vou pegar o blog, eu vou pegar o blog. Aqui é o que está aí, vamos ver o vídeo, não é o que está aí, né? É o que está aí, não é? E esse é um bloco é mais maneiro e assim não faço não 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 oi e aí oi oi e aí Eu não sei se eu vou fazer o que você me viu, mas eu não vou fazer o que você me viu. Isso é coisa... Eu não vou dar a ver como eu não queria. Porque eu invadi a pintadeira. Me deu uma senha mais. É muito fácil. É muito fácil. Ele já jogou esse jogo e... Ele ficou melhor que o outro. Ele jogou o outro. Ele tem o Abdi, ele tem o Torque. Um pilhomente. Cadê ele? Tipo... Esse aqui. Esse aqui tá rápido. Esse aqui. Esse aqui também. Mano, não é. Esse aqui. Mano, eu não vou dar a ver. Não vou dar a ver. Bom, e eu não vou dar a ver. Vou dar a ver. Deixa eu pegar... Um... Vai dar a ver. Mas... Se a gente não... Tem mais que a... Outra coisa... Eu vou ser. E aí 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 e eu quero mostrar primeiro aqui de lente ele é muito do lado meu o bloco de doce e aí 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 A gente até troleu tudo, só desequipei e vou cair só de lente Só por isso não vou pegar Traz um buraco correto E se colocar aqui no bloco Agora tem que pegar esse bloco E se preocupa muito, por isso que eu não vou pegar, né, óbvio. E... Eu vou pegar, né, óbvio. Eu vou pegar, né, óbvio. Eu vou pegar, né, óbvio. Eu vou pegar, né. Eu vou pegar, né. Eu vou pegar, né, óbvio. Eu vou pegar, né. Eu vou pegar, né, óbvio. Eu vou pegar, né. Eu vou pegar, né, óbvio. 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 Eu vou pegar, né. Eu vou pegar, né, óbvio.